Ação! Soares é fixe é uma longa-metragem de ficção sobre o político português Mário Soares. A estreia será em 22 de fevereiro de 2024, ano em que se cumpre o centenário do nascimento do político. A rodagem começou em setembro e terminou esta terça-feira na ala sul do estabelecimento prisional de Caxias, em Oeiras, espaço que serviu para as cenas que recriam algumas das detenções do antifascista e socialista Mário Soares durante a ditadura do Estado Novo. O ponto central do filme é a noite da segunda volta das eleições presidenciais de 1986, na qual Mário Soares venceria com o apoio da esquerda contra Diogo Freitas do Amaral. Existiu-me parte dessa noite, da noite das eleições, de 16 de fevereiro de 1986, e daquilo que foi a incerteza até ao fim de quem é que iria ganhar as eleições, que país é que ia a ver depois das eleições, visto o ponto de vista do Mário Soares e da sua serenidade por um lado, das suas incertezas também, que houve muitas das suas dúvidas, mas também da força que teve da família, da mulher e dos filhos nessa noite. No fundo é um filme cheio de esperança e é um filme que sendo histórico, na verdade, porque conta uma fatia da nossa história, tem muitas pontes para hoje, para aquilo que hoje são as questões que continuamos a colocar à democracia e eu acho que isso é uma das mais valias da história. A partir daquela noite eleitoral, o filme recua ao passado e relembra o percurso político e pessoal de Mário Soares, contando ainda com duas linhas narrativas de ficção que ajudam a contar como era Portugal na década de 1980. Se há uma mensagem interessante, é de facto nós voltarmos ao tempo em que os políticos eram de facto pessoas que se olhavam nos olhos e que a palavra tinha valor. Eu acho que isso é muito interessante e acho que o Guião, nesse aspecto, tentou estar a essa altura. Mas também porque a pesquisa permitiu, porque de facto não só os artigos de jornais, mas também os livros que foram publicados sobre o Mário Soares e pelo Mário Soares ajudam a construir essa personagem. Já o realizador Sérgio Graciano lembra o período muito conturbado da democracia portuguesa vivido naquela altura. É uma responsabilidade porque era um período muito conturbado da nossa história, acima de tudo porque também há muitas opiniões e toda a gente tem uma certeza absoluta, mas depois, na realidade, as coisas não eram bem como as pessoas dizem que foram, porque eu acho que as memórias vão construindo umas verdades absolutas que depois nem sequer são. E isso é um lado difícil desta rodagem, porque nós nunca sabemos o que é que acerta ou errado e então temos de tirar aqui uma licença poética e escolher o que é que vamos contar e como vamos contar. Acho que vai dar a imagem de um homem lutador determinado, com a vida acenda política e com uma paixão pela família, mas acima de tudo uma determinação muito grande e uma vontade muito grande de ficar à frente do nosso país. No cenário das filmagens de hoje estava o ator Alexandre Carvalho, já caracterizado como Mário Soares, que interpreta o político português entre 1941 e 1969. Bom, é uma personagem muito importante na nossa história. Eu comprei a biografia do Mário Soares, li a biografia, vi também muitos vídeos dele, apesar de que na minha altura, ou seja, a altura que eu faço do Mário Soares, não há praticamente nada, mas tivemos um trabalho de ensaios muito bom. Os vídeos ajudaram, como é óbvio, por causa dos trajetos de andar, da maneira de falar e também me baseei muito com a ajuda do Tonanquito, que é quem faz o Soares mais velho. Baseámos-nos muito e ajudámos-nos muito, mutuamente. Soares é fixe é uma produção da portuguesa Skydreams, que também ensinou, entre outros, os filmes Senu e Salgueiro Maia, o implicado. A lógica essencial é homenagear as pessoas importantes e marcantes da nossa vida, da nossa história, no fundo, da democracia, digamos assim. E daí, agora o Mário Soares, ainda vem mais uma personalidade importante e marcante. Essa personalidade é o líder histórico comunista, Álvaro Cunhal, sobre quem a Skydreams tem em curso também um biópico com o título provisório Camarada Álvaro. Com a realização de Sérgio Graciano, tendo já sido filmadas várias cenas, até porque há momentos da história do líder comunista que se cruzam com a de Mário Soares.